Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar para vocês uma coisinha um pouquinho só fora do comum, como limpar a moeba. Eu sei que isso é um problema para muita gente, porque a moeba gruda em tudo que estiver perto dela. Os materiais utilizados são uma tesoura, não é necessário uma tesoura com ponta, tá gente? Pode ser sem ponta. E uma moeba, é claro que não esteja não. Para começar, a gente pega a moeba e estica ela em um tamanho razoável. Pessoal, como vocês podem ver, a minha moeba deve estar esticada. Esse para mim é um tamanho razoável, mas você pode escolher na sua casa o tamanho que você quiser. Agora, a gente pega a nossa tesoura e corta em pedacinhos. E agora está a moeba já em pedacinhos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa parte que eu cortei está cheia de chiapinho pelo. Essa seria a sujeira que a moeba pega no dia a dia quando a gente rinca. E agora você só precisa tirar esses pelinhos. É meio trabalhoso mesmo, mas vale a pena, né? Porque ninguém quer a moeba suja. E depois que você tirar já das duas partes da moeba, você pode cortar e tirar já a da outra parte. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Ah, e siga a nossa fanpage no Facebook. Aqui.